O que é a previsão estendida? De segunda a sexta, vão ficar 10 dias agora de folga E então, aqui ó, segunda 15 dias, o estendido 15 dias, estendido 15 dias O Peter segunda, quarta e sexta O último vídeo dele foi esse aqui, agora o próximo vai ser na sexta-feira que é hoje Deve ser mais ali no final do dia Então vamos aqui, essa aqui é os primeiros 30 dias Então do dia 23 até o dia 3 de janeiro De 23 de dezembro até o dia 23 de janeiro Vocês podem ver que nós temos o que? Abaixo do normal em toda a costa, em todo o Peru, Equador Países ao norte, tirando aqui a Goiânia e o Suriname Então teremos o que? Nessa região aqui, chuvas abaixo do normal Ou pode ser um pouquinho de erro também por falta de dados O Acre vem insistindo em uma redução de chuva O Oeste e Noroeste do Amazonas Já a parte Sul do Amazonas, Rondônia E avançando aqui em direção do Pará, chuva fica bem acima O Roraima começa a ficar normal, um pouquinho abaixo O Amapá com bastante chuva, Foz do Amazonas Todo o Pará tirando do extremo noroeste Rondônia também Aqui até de certa maneira, se tiver alguma área de produção Pode ser até benéfico na parte da colheita Mas preocupa aqui em relação a incêndios florestais Que podem começar a ter condição A metade norte da Bolívia reduz a chuva A parte central da Bolívia com chuva acima O Mato Grosso, grande parte dele acima da média Principalmente a metade norte Ou seja, pelo menos até o final da primeira quinzena Início da segunda de janeiro Continua com chuva frequente e volumosa O Pantanal dá uma reduzida Mas ainda fica com uma situação boa A parte mais ao norte e pouca chuva A parte, boa parte do Pantanal com chuva boa nesse sentido O Mato Grosso do Sul é que fica bem preocupante De agora até o final da primeira quinzena de janeiro Chuva muito irregular e abaixo da média Um pouquinho melhor no norte do Mato Grosso A região aqui de Primavera do Leste também dá uma reduzida de chuva Tocantins e todo o Mato Piba Continua com chuva bem acima da média Entre agora dezembro e até começo metade de janeiro Então toda essa região aqui como você já pode ver Muita chuva pegando o Goiás também E aqui a parte do centro-sul é que começa a preocupar Então essa região aqui Fica toda essa área aqui Com chuva muito irregular de agora Até o dia 15, 20 de janeiro Então essa região aqui preocupa bastante Principalmente aqui o sul do Mato Grosso do Sul Paraná, Paraguai e Argentina E parte São Paulo Isso aqui pode trazer algum prejuízo Aqui no sul um prejuízo grande Aqui já tem quebra bem significativa Até porque nessa semana praticamente não chove E talvez semana que vem também não Até o dia 30 de dezembro chove muito pouco aqui Na região do Mato Grosso do Sul Então essa área aqui começa a preocupar Vai reduzindo a chuva e aqui São Paulo também Então toda área que tiver Seja soja, milho, cana, citricultura O que for de produção De lavouras e pomares nessa área aqui Começa a preocupar além das cidades também Em relação a abastecimento É uma coisa que exige bastante atenção Porque vai ter uma redução de chuva Talvez não drástica Mas reduz a chuva E talvez período assim um pouquinho mais longo Sem chuva De agora até a primeira quinzena de janeiro Entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo No Goiás como um todo Chuva bastante acentuada Até aqui começa a voltar a chover No sudoeste Goiás Minas Gerais como um todo Começa a chover bem agora do final de dezembro E boa parte de janeiro Principalmente de BH para cima Goiás, Tocantins, Espírito Santo Norte do Rio Até mesmo a Grande Rio Só que esse cantinho aqui Que fica abaixo da média Então nessa região aqui Problemas com excesso de chuva Seja agora em dezembro Ou primeira quinzena de janeiro Podendo trazer problemas de Transbordamento de rios A parte de deslizamento Alagamentos Aqueles temporais que são comuns Nessa época do ano Tem que tomar bastante cuidado Enfim, problemas bastante acentuados Nesse sentido Deveremos ter Nessa parte mais azul do mapa aqui Que é a região de Norte de Minas, Goiás, Tocantins E Espírito Santo Então Vitória BH Goiânia Brasília Palmas E as cidades do leste Do Mato Grosso Tanto na agricultura Quanto no normal do dia a dia O excesso de chuva pode atrapalhar bastante Aqui Melhora um pouquinho na área do café Do norte e nordeste de São Paulo Sul de Minas Melhora um pouco a chuva Agora no finalzinho de dezembro Ou começo de janeiro Nessa região aqui Mas grande parte de São Paulo Ainda tem problema A capital Fica no limite Mas para uma boa chuva Nesse final de ano E decorrer da primeira quinzena de janeiro Claro que aqui Os temporais clássicos em São Paulo BH Rio Vitória Aqui Goiânia Brasília Devem ter Não tem nem dúvida E aqui A preocupação maior da agricultura É o centro-sul do Paraguai O sul do Mato Grosso do Sul E essa região aqui Que já está sofrendo muito com a estiagem Aí quando a gente pega Ali do dia Ali mais ou menos do dia 5, 7 de janeiro Até o dia 7 de fevereiro Você vê que já muda o quadro Reduz a chuva em grande parte aqui da Amazônia Continua com chuva ainda acima da média Aqui na área de Roraima Amapá Norte do Pará Aqui na Guiânia Também no Suriname E na outra Guiânia Então nós teremos o que? Continua ainda com chuvas significativas Nessa faixa aqui da Foz do Amazonas Principalmente Amapá Grande parte do Pará Tem uma boa redução de chuva A partir da segunda parte de janeiro Começo de fevereiro O Amazonas como um todo O Acre continua Reduz aqui em Rondônia Boa parte da metade norte do Mato Grosso Reduz Quase todo Tocantins E o Mato Piba Aqui vai ser bom porque Vamos ter muita água ainda Até o dia 15, 20 de janeiro Depois reduz E isso pode facilitar Dependendo do estágio da cultura A colheita Aí vai depender um pouco De como estão as culturas Quem tiver no enchimento de grão Pode ficar com um sinalzinho amarelo Quem tiver prestes a finalizar A colher Isso pode ajudar bastante Então para muitos Pode ajudar Esse projeto de veranico Que pode acontecer Na segunda parte de janeiro Começo de fevereiro Não dá para dizer Se vai ser um veranico completo Uma ausência total de chuva Ou apenas uma diminuição No volume Mas está indicando Uma situação até boa Nessa região aqui Apesar da diminuição da chuva Continua chuvoso Na metade sul do Mato Grosso Sul de Tocantins Aqui na direção Da Bolívia Aqui os países vizinhos Praticamente não se altera A região do Peru Equador Continua com chuva Abaixo da média Aqui o centro-sul Do Mato Grosso Do Mato Grosso Continua com chuva forte O Mogoias como um todo Principalmente a parte sul Minas Gerais Sem muita alteração Tudo indica que janeiro Vai ser um mês bem chuvoso Aqui na região de Minas Aqui no Espírito Santo Norte do Rio de Janeiro Boa parte do Rio São Paulo melhora Principalmente ali do dia 7 10, 12 de janeiro Melhora bem grande parte São Paulo Tu vê que volta a ter Uma chuva melhor No estado de São Paulo Ficando um pouco mais Preocupante a parte sul O Paraná também Dá uma melhorada No final de janeiro Início de fevereiro O Mato Grosso do Sul também Pelo menos para o plantio Do milho safrinha Vai ter uma condição melhor De umidade no solo Talvez essa chuva aqui Chegue tarde Para uma boa parte do pessoal Que tem soja Pastagem também Vai dar uma recuperada Na parte de canavial Parte de citricultura A parte de café Então dá uma melhorada A partir do dia 10, 15, 20 De janeiro para frente Nessa região aqui Aqui também No centro sul da Bolívia E boa parte do Paraguai Também começa a melhorar Ali da segunda metade de janeiro Aqui a gente sempre fala Laninha não é ausência total de chuva É períodos longos De pouca chuva E alguns períodos curtos De muita ou nem tanta chuva Mas sempre tem Um período que pode durar Uma semana Dois semanas Três semanas Cinco semanas Onde chove bem Ou chove muito bem Depois volta a diminuir Então nós vamos entrar Nesse período aqui Nessa região tão crítica Aqui que está precisando Porém ele eu acho Que vai vir tarde Para muita gente E aqui também Na parte da Bolívia E aqui Um mapa mostrando Os 46 dias completos Aqui a gente vê Na parte mais norte do Brasil Boa parte do Amazonas Acima da média Algumas áreas abaixo Assim uma mudança maior Na parte noroeste E oeste do estado O Acre Dá uma boa redução de chuva Todos os países aqui Ao norte e oeste do Brasil Também Equador Peru Colômbia Todas essas região O norte da Bolívia Aqui esse cantinho Aqui de Rondônia Esse cantinho aqui Uma parte do Pantanal A parte aqui No oeste do Mato Grosso Dá uma reduzida Chove bem aqui No centro sul da Bolívia Norte do Paraguai Boa parte do Mato Grosso Chove bem Só que aqui Que nem eu disse Aqui dá uma reduzida Na segunda parte De janeiro Começo de fevereiro Aqui também Chove bem Em boa parte do período Mas reduz Essa região aqui Tem uma boa reduzida De chuva Entre 15, 20, 25 de janeiro Até começo de fevereiro Então essa parte aqui Vai ter um veranico Que vai chegar um pouco mais cedo E aqui Já começa a reduzir A chuva por agora Então nessa área aqui Começa a ter O perigo dos incêndios Então no Mato Grosso Tocantins e Goiás Aqui o excesso de chuva Vai até Primeira metade de janeiro Depois melhora Aqui mesma situação Aqui fica meio Com o excesso direto E nessa parte aqui De Minas E Sudeste também Então tu vê que Goiás, Minas Espírito Santo Norte do Rio Vão ter problemas Com o excesso de chuva De agora Até praticamente Começo de fevereiro Com pequenas tréguas O Triângulo Mineiro Também vai ter Períodos de chuva forte Alguns temporais O café dá uma pequena melhorada Menos aqui O extremo sul São Paulo Aqui o norte Nordeste São Paulo Tem uma situação De chuva irregular Mais para boa E essa parte São Paulo aqui Só melhora Da segunda quinzena Do dia 10, 15 de janeiro Para frente Aqui é onde fica Com uma situação Mais crítica O Mato Grosso do Sul O sul fica ruim Boa parte Só melhorando Na segunda parte De janeiro Aqui também Começa a melhorar Na segunda parte De janeiro Então essa região aqui É que mais sofre Com a pouca chuva Isso vai afetar Obviamente A agricultura Se afeta a agricultura Pode afetar depois O comércio E o contexto geral Da economia Aqui ajuda bastante O sistema elétrico Do Rio São Francisco Em direção A Bahia E aqui também Uma parte do sistema elétrico Do centro-oeste Melhora a bacia do Rio Paraná Não tem uma recuperação Tão boa E várias áreas de São Paulo Também não tem Uma recuperação boa São Paulo Começa a preocupar Se não tiver uma melhora Em fevereiro e março Que talvez não chegue a acontecer Aí vamos ter problemas Quando chega a estação seca O sistema elétrico Ele demora Para recuperar Não vai ser nesse verão Aqui a temperatura No sudeste como um todo E centro-oeste Da região que a gente fala De maneira geral Em torno Abaixo da média Sendo que aqui Mais próximo do normal E aqui onde chove mais Mais abaixo da média E aqui nesse canto Entre o Paraguai Argentina Paraná Oeste de São Paulo Mato Grosso do Sul A parte sul É onde pode ter Os períodos assim Quentes Mais fortes Com temperaturas Mais elevadas No centro-sul Do Mato Grosso do Sul Boa parte do Paraguai E essa parte do Paraná E o extremo oeste de São Paulo Aqui algumas entradas de frio Vão chamar atenção Tendo mais dias agradáveis Do que tórridos Essa região fica com clima Mais ameno Durante boa parte do verão Pode atrapalhar um pouco Os artigos relacionados ao verão Seja na parte de vestuário Ou na parte de comida Em compensação Reduz um pouco o consumo Do ar-condicionado Ventilador Circulador Pode de repente Melhorar um pouquinho A conta de luz E a chuva deve melhorar O Rio São Francisco Depois de não sei quanto tempo É capaz da gente ter Em trechos do Rio São Francisco Até grandes cheias Nos próximas semanas Devido a quantidade de chuva Que está indicando Mesmo que caia metade Do previsto Já é muita chuva Então acompanhe o nosso canal Se inscrevam Acione o sininho A notificação Acompanhe os diversos vídeos Recomendem para os seus grupos E vão acompanhando Dentro do possível A gente vai respondendo E tirando dúvidas E torcer para que Tanto o veranico Quanto o excesso de chuva Não incomodem tanto Da Climaterra Ronaldo Coutinho Voltamos no sábado Tanto o excesso de chuva